Se ficou larga, se ficou grande, você vai fazer uma coisa legal agora. Você vai aprender a customizar uma nova peça, gente, um conjuntinho, viu? Ficou curioso? É a Ider Alves que vai ensinar pra gente. Vamos acompanhar aqui. Ficou curioso? Ficou curioso? Uau! Essa Ider Alves não é fraca, não. Ela dá um monte de dica boa pra gente aí. Você viu que dá pra ir transformando e você deixa de usar a calça que tava larga e começa a usar um conjuntinho todo bonitinho, acenturadinho. É isso que a gente tá propondo pra você. Autoestima elevada e você se sentindo cada vez melhor, tá?